Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que é queridinho aí de todo mundo. Não tem quem não leia esse livro e não se apaixone pela história. E esse livro é O Sol é para Todos. Bom, vocês estão vendo aqui que a minha cópia ainda está embalada. Eu havia lido O Sol é para Todos que uma amiga minha tinha me emprestado. E depois eu acabei ganhando esse daqui e eu decidi deixar ele embaladinho até que eu tenha oportunidade de relê-lo. E vamos falar um pouquinho sobre o enredo, a história do livro. Esse livro foi publicado em 1960 pela Harper Lee. E até uns anos atrás esse aqui era o único livro que a Harper Lee havia escrito e publicado. Essa história aqui vai se passar mais ou menos em 1930, 1933. A nossa protagonista aqui é a Scout, que é o apelido da Jean Louise Finch. A Scout tem um irmão que se chama Jean. Ela é uma garotinha de mais ou menos uns 6, 8 anos e o irmão dela já está aí meio que beirando a entrada na adolescência. Os dois são filhos duáticos que criam os dois sozinhos, pois a esposa dele morreu quando as crianças eram um pouco menores. E com a ajuda da Calpurnia, que é a empregada negra, cozinheira ali da casa, essas crianças vão sendo educadas. Os dois tem o Dio, que é um amigo, que todo verão vem passar as férias na casa de uma tia, que é vizinha ali da casa dos Finch. Então essas crianças vão participar de várias aventuras, de episódios ali onde eles mantêm uma fascinação muito grande pelo vizinho que eles têm ali na rua, que é o Bo Radley. Esse cara, ele tem um mistério que acompanha ele. Ninguém na cidade fala dele, ninguém gosta de comentar. E as crianças têm esse fascínio, eles têm algumas brincadeiras do tipo quem consegue, quem tem coragem de chegar até a porta da casa dele e coisas desse tipo. Então durante boa parte do início do livro a gente vai acompanhar essas crianças, essas aventuras, eles adoram imaginar coisas e propor fantasias e aventuras. Então nós vamos acompanhar essas crianças que moram na cidade de Maycomb, no Alabama, uma cidade pequena, sulista dos Estados Unidos. Então eles têm toda uma cultura ali bem definida do modo de como as coisas devem ser e como as pessoas devem se comportar. A Scout é uma garota bem sapeca, bem moleca, então as pessoas até que ficam meio receosas com ela porque ela é muito moleque, muito menino. E, enfim, vou falar mais disso depois. O Aticus, que é o pai das crianças, ele é um advogado e ele representa tudo o que tem de mais ético ali e de ter um senso de justiça, ele é um homem bem íntegro. E as coisas vão começar a serem dificultadas aqui pra família a partir do momento que o Aticus é escolhido pra representar o Tom, que é um garoto, na verdade um garoto não, ele é um homem negro, que está sendo acusado de estupro por uma menina branca. E apesar dessa menina vir de uma família bem conturbada e das pessoas, né, torcerem sempre o nariz pra essa família, porque eles consideram essa família, né, white trash, eles são bem, como diria assim, ralé. Mas como eles estão acusando um negro, todas as pessoas vão imediatamente acreditar que o Tom é culpado. Mas o Aticus, como sendo um advogado ético, justo, ele acredita que ele tem um direito a uma defesa justa, então ele vai ser aí, né, o advogado no caso pra tentar defender o Tom. E é aí que essas crianças começam a perder um pouco a fé na justiça e tudo aquilo que eles acreditavam. Porque eles começam a ver como a cidade vai ficar bem hostil com relação ao pai deles, por ele estar servindo de advogado pra um negro. Esse é um daqueles livros, né, que te envolvem, que vai marcar esse período de leitura da sua vida, com certeza. Ele é uma história muito boa e a gente vai meio que acompanhando essa perda da inocência das crianças, conforme elas vão vendo que existe muita injustiça nesse mundo. E aí nós vamos acompanhar o julgamento e os desdobramentos desse julgamento desse rapaz negro e como o Aticus vai desenvolver aí a defesa dele. Esse livro aqui, durante muito tempo, foi o único da Harper Lee, como eu havia dito. Ela toca nesse, em alguns assuntos aqui nesse livro, como racismo. Eles falam, ela fala bastante sobre racismo, né, como o negro ali naquela época, ele tinha um lugar específico da onde ele não poderia sair de jeito nenhum. Ela também vai falar um pouquinho sobre papel de gênero, afinal a Scout é uma garota que ela faz o que ela bem entende. E as pessoas, por ela ser menina, acham que ela deveria ser mais delicada e mais comedida e obedecer mais. Inclusive esse livro aqui foi bastante usado em escolas, né, ao redor de todo mundo, pra tratar desses assuntos. Claro que teve algumas escolas nos Estados Unidos que tentaram retirar esse livro da biblioteca da escola, porque, né, pessoas retrógradas acreditam que informação é perigoso, e realmente é perigoso, porque uma vez que você entra em contato com informação e com debates, você se torna uma pessoa totalmente diferente, mais ciente da realidade dos outros e mais, né, empática. E, enfim, O Sol é para Todos é um livro que todo mundo, em algum momento da vida, vai ler. A gente tem aqueles clássicos da literatura que a gente sempre acredita que a gente deve ler, e, às vezes, a gente não tem muito interesse, mas esse aqui é um caso que todo mundo que lê, com certeza, vai gostar bastante. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Me deixa aqui, né, a sua opinião nos comentários, se você já leu, se você quer ler O Sol é para Todos. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e até a próxima leitura. O Sol é para todos.